É o Filipe Bissarro Borges, ele trabalha lá, né, Patrícia? Vamo, Rafa! Estefan também usa Filipe, dá um surto. Nossa Senhora! Olha, olha os seis, olha os seis, olha os seis. Ela passou da corda. Olha ele com a cabeça. Olha o Valinho, olha o Valinho. Agora olha como o Rafa na atropia. A frequência dele é boa. Tinha que virar o braço. Resultado, octogésima segunda prova, 100 metros, forças, feminino e infantil 1. Sexto lugar... Lara Cassiano Dias, Bina Felicito com 1,20 e 34. Quinto lugar, Letícia Alvarela Rocha, já na guarda do dia, com 1,19 e 16. Quarto lugar, Bárbara Maixão Rocha, com 1,16 e 39. Sexto lugar, Estéia Fernando Freitas, com 1,19 e 24. Segundo lugar, Ana Carolina Rafa, com 1,16 e 39. Campeão da bola? Com 1,36 e 43. Com 1,602. As plantas apontem para a colocação. Olha o Valinho. Vamos lá. Vamos lá. Eu, Vina Felicito? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.